E chegou uma das épocas do ano mais esperada pelos palmenses. É a 32ª edição do Arraiá da Capital que começou ontem aqui na Capital e segue até o próximo dia 24 de junho com muitas trações, quadrilha, muita festança, comidas típicas, muita coisa boa. Vai passar por aqui até o dia 24 de junho. A festança do 32º Arraiá da Capital contará ainda com shows do Companhia do Calypso, Banda da Loirinha, Tiago Brava, Cleito e Romário, além dos cantores regionais como Sabrina, Moleca Sapeca, Cleito Farias, Marcos e de Lucas, Sabino, Sá, Trio Bacana e DJ Matheus Pérez que se apresentarão no palco principal. O Arrasta Pé acontece todos os dias, Coreto do Forró com animação de forrozeiros tradicionais da Capital. Já na Arena o espetáculo fica por conta do concurso de juninas. Doze quadrilhas juninas irão concorrer nesta edição, sendo nove no grupo especial e três no grupo de acesso. A disputa é pelos seguintes prêmios. Melhores quadrilhas juninas no grupo especial e grupo de acesso. Rainha, primeira e segunda princesas do 36º Arraiá da Capital. Melhor animador e marcador. Melhor casal de reis e melhor casal de noivos. Ao realizar o Arraiá da Capital, a Prefeitura de Palmas, através da Fundação Cultural de Palmas, além de valorizar e preservar a cultura popular, também investe na economia criativa que movimenta uma cadeia formada por lojistas, costureiras, figurinistas, compositores, coreógrafos, lojistas e técnicos, entre outros trabalhadores que se profissionalizam e entregam um evento cada vez mais rico e belo. E é válido citar, ainda que os recursos que giram no comércio de comidas típicas na Vila Gastronômica do evento este ano, tem 31 empreendedores que estarão na Praça de Alimentação do Arraiá. Bom, a festança então já tem data marcada, né? Começou ontem e vai até o dia 24 de junho ao Arraiá da Capital com a sua 32ª edição. E hoje é a segunda noite e a segunda noite promete, hein? Hoje à noite vai subir ao palco Companhia do Calypso, DJ Matheus Pérez, Banda da Lourinha e Moleque Sapeca. E lembrando a você que daqui a pouquinho a Banda da Lourinha estará ao vivo no Jornal da Rede, cantando pra você daqui a pouco. Eu volto com você aí no estúdio.